Não, ele não vai mais trocar, pode até se acostumar Ele vai viver sozinho, desabrigou a dividir Foi, 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 foi Entrou o amor de uma mulher, e a certeza junta tudo Ele não foi sem pegar, que agora vai ter que pagar Coração, olha lá, ele não é que ele sempre diz Que é motivo para a vareje, mas veja só, mas a gente sabe Esse humor é causa de um rapaz, sem ter proteção Pois esconder atrás, da cara de verão, então Não faz assim, rapaz, não faz assim, rapaz A gente não é melhor, ele não é de nada Essa cara amarrada é só, é um jeito de viver na sua Ele não é de nada, essa cara amarrada é só, é um jeito de viver na sua A gente não é de nada, essa cara amarrada é só, é um jeito de viver na sua A gente não é de nada, essa cara amarrada é só, é um jeito de viver na sua A gente não é de nada, essa cara amarrada é só, é um jeito de viver na sua